Compras do mês no Mercadinho de Rico? Vem comigo ver isso aqui. Todo mundo fala que o Santos Clube é o Mercado de Rico aqui de Ribeirão Preto. Pra você ter noção, pra poder fazer compra lá dentro, só quem é sócio. Depois a gente não sabia disso, a gente foi lá dentro, fez um monte de compra, encheu o carrinho e teve que virar sócio. Foi dessa vez, foi da última vez que a gente foi. E dessa vez aqui a gente acabou indo fazer uma mini despesinha, velho. Aproveitando que a gente ia lá só pra comprar sabão e pó, eu falei assim, amor, você quer saber? Vamos fazer despesas aqui mesmo e vamos ver quanto vai dar essa brincadeira. Diferente de vários mercados, lá tem coisas que vendem apenas em paque. Ih, olha esse tamanho de papel gênico, 40 rolos, meu Deus. A minha mania de organizar as coisas não muda, galera. Não suporto fazer compra e não organizar o carrinho. Falar pra vocês, achei muita coisa que vale realmente a pena e outras não. Mas eu queria ter essa experiência. O carrinho não ficou muito cheio porque a gente compra coisas em pacotes grandes. Bem diferente quando a gente vem no mercado e compra um monte de coisa pequena. O valor final vai te surpreender, mas eu vou te explicar um pouquinho. Dentro do carrinho tem duas lados no trem que cada uma valia 140 reais. Eu vou fazer parte de despesa, era pro sogrão. Como eu tinha um cashback pra resgatar, eu já fiz toda a despesa lá mesmo. Também tirando o valor da lata do sogrão. O valor final não ficou tudo isso daí que vocês vão ver agora. Ficou um pouco de 300 conto a menos. Resumidamente, valeu a pena? Eu acho que valeu. As coisas que nós compramos vai durar bastante tempo. E aí o valor final, você achou caro ou barato? Comenta aí.